Isso aí, galerinha! Bela manhã! Essa temperatura é minha... Fico doido pra dar uma aula, então tá frio assim em casa. Negócio é o seguinte. Realmente, na última aula nós... Na última aula nós fizemos um trabalhinho, na verdade, essa segunda-feira, né? Pra homenagear os colegas que bravamente superaram a... Os boatos de greve geral no Brasil pra vir pra aula. Então eu fiz um trabalhinho do volume 4. Mas quem explodiza o volume 4, faça o convite pra quem quiser fazer esse trabalhinho que eu vou... Vai ter mais um outro trabalhinho. E aí nós vamos fazer N menos 1. Nós vamos eliminar a nota mais baixa dos dois trabalhos e vai ficar a nota mais alta. Se tu quiser ter essa segunda chance, quem faltou na segunda-feira, pode vir na sexta-feira à tarde. Às 2h55, né? Aí enquanto a gente vai tirando dúvidas dos colegas, eu boto a galera pra fazer o trabalhinho à parte pra ter essa segunda nota a mais aí. e já dá uma revisada no volume 4. Porque a prova de segunda-feira, ó, é volume 5, tá galera? A prova de segunda-feira é toda baseada no volume 5. Ops. O negócio é o seguinte. Hoje nós vamos começar o volume número 6 a ofiliar ali a física A. Na primeira aula que ele tem que ler, eu desço uma aula inteira sobre isso. É potência. Caraca, eu vou falar o que é potência, eu vou fazer um exemplo. Porque não adianta eu ficar chovendo no molhado aqui. Vou te falar o que é potência, fazer um exemplo, e tu vai ganhar uma parte de tarefa pra isso. Movimento circular informe. 1. Ele fala o que é período, frequência e aceleração centrípeta. Coisas bobas. Ele queria que eu descesse uma aula inteira sobre isso. Né! Eu vou falar sobre o assunto, vou fazer um exemplo, e tu vai ter exercício pra fazer. E aí nós já vamos pro movimento circular informe 2, porque é continuação natural. Lá no primeiro ano, nós tivemos isso aqui durante um mês, praticamente, o movimento circular. Né! Aqui não, aqui é uma revisão e fazer exercício. Primeiro, potência, meus queridos, nada mais é como uma maneira de medir o quanto a energia se transforma com o passar do tempo. Essa é a definição de potência. Tu pegar a energia que foi gerada, consumida, perdida, e dividir pelo tempo que essa energia demorou pra isso acontecer. Se nós fossemos fazer análise dimensional, a energia a gente mede em joule, e tempo a gente mede em segundo. E isso nós vamos chamar de watt, pra homenagear o inventor da primeira máquina a vapor vendável. Primeira máquina a vapor que dava de vender pras pessoas se instalarem em suas fábricas, quem fez foi o watt. James Watt. Estamos falando lá de 1750, mais ou menos, né? O joule foi o cara que fez, na verdade, estudos pra relacionar a caloria com joule, com a energia do centro internacional, certo? Ele é que mostrou pra gente que uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Ele fez um trabalho que no começo a galera achou que ele tava louco. Ele pegou uma caixa com água, botou uma hélice lá dentro com o eixo e realizava trabalho mecânico na hélice e aí ele media a temperatura que a água se elevava. Aí a galera falava, o joule que tá louco, mexendo na água ali, ela não vai esquentar. Ele falava, é claro que vai, a temperatura médio-grado agita suas moléculas, como é que se eu agitar a água ela não vai esquentar? Claro que vai. E ele tava certo, ele fez um estudo bem, o difícil era a precisão das medidas, Isso é uma coisa muito delicada na engenharia, ter precisão na tua medição, né? E ele repetiu várias vezes o processo e confirmou, confirmou e achou a relação que uma caloria é aproximadamente 4,2. É 4,185 joules aproximadamente, vamos botar 4,2 aqui pro ensino médio, que tá show de bola. Hoje teve aula de calorimetria lá no segundo âmbito e nós batemos um papo bem legal sobre isso. Provei pra galera que a pessoa ao gastar energia não gasta 2 mil calorias por dia, gasta 2 milhões de calorias por dia. E confirmei isso fazendo o cálculo do gasto de energia em joule pra uma rosca direta. Aquela da academia, sabe o que a Corizada gosta de fazer pra ficar com um braço bem grande? Fiz um cálculo do gasto de energia de uma rosca direta idiota lá e se a gente consumisse 2 mil calorias por dia, só nessa rosca direta tu ia ter gastado metade da energia do dia todo. O que prova que na verdade não são 2 mil calorias como alguns nutricionistas falam por aí. É 2 milhões de calorias. Ele esquece que o cá significa mil e eu já vi os nutricionistas brigarem com isso. Não, não. Esse cara tá louco, esse cara que dá aula de física ele tá louco. É um absurdo o que ele falou. São 2 mil calorias. Coitado, né? Não tem noção do que ele tá falando e fala mesmo. Então toma cuidado. Potência nada de mais, energia sobre tempo pra fórmula ficar mais bonitinha. Já fiz a análise mencional. Vamos escrever assim, E sobre ΔT. E como o trabalho e energia são sinônimos, é bem normal a gente encontrar a fórmula desse jeito. Digo mais, se for uma questão de calorimetria como eu estava falando, a fórmula até pode parecer assim, Q sobre ΔT. O que é Q? Quantidade de calor, energia? Então o bacana é que a fórmula da potência, essa definição de potência válida em qualquer área da física. Seja eletricidade, calorimetria, mecânica, não interessa. Então esta é a definição de potência. Aí é claro, vão ter questões médias, questões super difíceis, vai ter de tudo. Vou fazer uma aqui. Minha mãe mandou. aprofundamento. Página 3, exercício 1613. Página 3, exercício 1613, a título de exemplo. Um automóvel de 800 kg, partindo do repouso, atinge a velocidade de 90 km por hora, após percorrer uma certa distância, com a aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. O trabalho e a potência média desenvolvida até atingir a velocidade de 90 km por hora, são respectivamente, peraí, trabalho e energia. Depois que ele atingir 90 km por hora, que tipo de energia ele tem? Cinética. então, para calcular o trabalho ou a energia aplicada no carro, mv² sobre 2. Massa do automóvel? 800. Velocidade? Volta o 90 aqui? Não, né? Porque tem que ser 100 m por segundo, né? Certo? Se 72 km por hora é 20 m por segundo. Se 108 km por hora é 30 m por segundo. E quanto é que é a média entre 72 e 108? 72 mais 108? Você teria que dividir por 2? Já que 72 km por hora equivale a... 20 m por segundo. 108 km por hora equivale a... Que era valor que você já tinha que ter decorado porque são os valores que vão cair no teu vestibular. Se tu for dividir por 3,6 no dia você vai perder um minuto ou até errar na divisão. Eu sei que alguns de vocês têm bastante dificuldade em matemática básica. Isso pode arruinar na tua vestibular. Então tem que decorar. Que 72? 20. 108? 20. E a metade entre 72 e 108 dá bem o 90. Por isso que o 90 é... 25. Então é uma coisa que o cara já decora de tantos exercícios que faz e não nem suja a mão. 25. Energia cinética adquirida pelo carro. 400, não é isso? E 25 vezes 25? 625. 2 vezes 125 dá 1.250. 2 vezes 125 dá 1.250. Vezes 2? 2.500, não é isso? Mas quantos zeros tem ali? 2 zeros. 2 zeros. 2.500 é 4 vezes 125, né? Mais 2 zeros. O carro, para dar uma aceleradinha idiota dessa, gastou 250 mil joules. Se dividir por 4, dá 125 mil calorias. Em poucos segundos o carro gastou, sei lá, 1,20 avos do que o ser humano gasta no dia, né? No dia todo, em 24 horas. Loucura. Mas ele não pediu a energia? Ou pediu? Ah, pediu o trabalho, e trabalho a energia, né? Concorda comigo? Então deu 250... Kilo joules. Não acredito. Não vou precisar fazer a segunda parte. Que questão mal elaborada. Letra A. É óbvio que eu vou calcular para ti mesmo. Estou te mostrando que eu não precisaria nem fazer a segunda parte se eu estou bem atento no vestibular. Claro que a maioria, de repente, optaria por fazer para verificar se realmente acertou, né? Para tirar a dúvida, né? Ele quer a potência? Mas se ele quer a potência, e eu sei que potência é energia sobre tempo, eu vou precisar descobrir o... Tempo. Vou ter que descobrir o tempo. Como é que eu vou calcular o tempo? Através da ideia da aceleração, né? Porque ele falou a aceleração, não falou? E nós sabemos que V é igual a V0 mais A vezes tempo. Você está de final? Ai, ai, ai. Eu ia soltar fogo pelas vendas. Aceleração? Dois. Dois. Está multiplicando? Passa. Vinte e cinco sobre dois T. T é igual a doze vírgula cinco segundos. Tudo bem? Potência, então, vai ser igual ao quê? Vamos ver. Potência é igual à energia, que foi duzentos e cinquenta mil joules, dividido pelo tempo, que é vinte e cinco. Tu entendeu por que eu não dividi? Vinte e cinco dividido por vinte e cinco? Dá um, né? Então, daria dez mil. Concorda comigo? Só que tem um sobre dois. Divisão de frações é a primeira vezes. Então, multiplica por dois, né? Dez mil vezes dois. Vinte e mil watts. Vinte e mil. Oh! Caramba! Vinte e mil watts de potência o carro desenvolveu. Que aparelho na tua casa tem vinte e mil watts de potência? Nenhum. Parabéns. Mas fala certo, garoto. Mas tu falou certo. O mais próximo é o chuveiro. Mas o chuveiro top hoje tem dez mil watts. O da Bosch, caríssimo lá. Os chuveiros bons já tem sete mil, sete mil e quinhentos. Aquele famoso que tem a astizinha irregular. Sete mil e quinhentos watts. Mas tu vê, o motor do carro é... Se tu usasse o motor do teu carro para gerar energia para a tua casa, se tu instalasse o geradorzinho ocupado nele, dava de abastecer a tua casa. Você acha que o teu carro ia ter que ficar ligado o tempo inteiro, né? Delicado isso. Já viram a propaganda do Nissan elétrico que tem? Já viram a propaganda do Nissan elétrico? Que a mulher chega e aí, ah, e aí gera energia para casa com o carro. Não viram? Vocês vão logo, logo começar a aparecer umas propagandas do Nissan elétrico. Está sendo vendido já. Já está sendo vendido. Só que tu vê, a propaganda dá a sensação de que o carro vai revolucioná-lo. É que na verdade a ideia é a seguinte, a ideia dos carros elétricos, como a ideia é cada vez mais ter energia solar e energia eólica, que são energias que não estão o tempo inteiro disponíveis, né? Na noite não tem energia solar e se o dia não der vento não tem energia eólica. Então qual é o grande problema futuro da energia renovável? É armazená-la. Só que se nós trocássemos a frota mundial de carros a gasolina por carros elétricos, todo carro elétrico vai ter que ter uma bateria. E nem todo mundo anda de carro ao mesmo tempo. Então a ideia dos engenheiros do futuro é usar os carros das pessoas para armazenar o excesso de energia que não foi usado na hora. Ou seja, o cara vai para um carro elétrico para o trabalho, estaciona na frente do trabalho e engata ele na tomada lá na rua. Certo? E a rede elétrica vai começar a carregar o carro do cara. E se em algum momento acabar o sol ou acabar o vento, os carros que estão parados com as suas baterias carregadas começam a devolver energia para a rede elétrica. nesse período em que a energia está acabando. Certo? Aí na propaganda não fica muito claro isso. O cara que não entende de engenharia acha que vai comprar um Nissan elétrico e que não vai mais pagar a conta de luz. A mulher chega em casa, a casa está apagada, ela engata o carro na casa, a casa acende? Não, pô! Calma! Isso só funciona se tu ficou com o teu carro sendo carregado durante um serviço. E se tu chega em casa e por algum motivo tu não quer ligar a tua casa na rede elétrica ou acabou a energia da tua cidade, aí sim tu vai descarregar o teu carro durante a noite. Quer dizer que na manhã seguinte tu ficou usando a energia do teu carro, teu carro não anda. Então tem que tomar cuidado com essa interpretação da propaganda. Tu vê, né? Os carros estão pagando e andando. Se tu vai interpretar certo ou não. Eles querem mais é que tu ache que o carro vai te deixar mais feliz e que tu vai comprar o carro e pronto. Aí depois que tu começar a se arrombar e ver que tua conta de energia triplicou, porque tu não tá mais abastecendo o carro com gasolina, tá espagando a conta de luz, aí talvez de repente tu veja que não era tão assim fantástico, né? Era uma alteração da fonte de energia. Uma alteração inteligente, né? Nós estamos deixando de queimar o fóssil, pra de repente usar energia solar, né? Ou energia eólica. Mas a conta de luz não sairia mais barata que a de gasolina? Sim. Sim. Mas o que eu quero te dizer é que a impressão que dá é que é o contrário, é que a tua conta de energia vai abaixar também. Porque o teu carro vai abastecer a tua casa. Eles não, né? Na propaganda eles não tem nenhum interesse em falar Olha, queridos, se tu usar o teu carro pra abastecer a tua casa com energia, tu vai ter que carregar o teu carro na rua. Então a conta de luz que tu vai pagar no carro, né? Pra abastecer o carro, vai ser a conta de luz da casa mais uma parcela do valor da gasolina. Por exemplo, pros bolivianos é o fim do mundo isso, porque a gasolina deles é de graça praticamente. Eles pagam 20 centavos no litro da gasolina. A conta de luz deles é mais cara que a gasolina. Então só no Brasil que a Petrobras é essa bagunça que virou, esse roubo, esse achaque ao cofre do brasileiro que virou a Petrobras, por isso que a gente paga esse valor absurdo da gasolina, né? Porque a Petrobras usa o valor de mercado pra cobrar a gasolina. Ou seja, é estatal, mas não tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro porque o povo brasileiro tá investindo na Petrobras. Então a Petrobras não pode baixar o preço da gasolina, porque vai ter um prejuízo fenomenal. Porém, vocês devem ter visto nos noticiários, né? Que algumas mutretas aí de compra e venda de estações de refinamento de petróleo pela Petrobras gerou um prejuízo de um bilhão de reais pra Petrobras. Ou seja, se algum país de vocês são acionistas da Petrobras, eles também foram roubados. Agora, quando um cara da Petrobras, trabalhava na Petrobras, foi trabalhar com uma empresa belga. Aí, não sei porquê, ele, quando trabalhava na empresa belga, vendeu pra Petrobras uma refinaria. Uma refinaria que custava 50 milhões de dólares, ele vendeu pra Petrobras por 350 milhões de dólares. Mas não vendeu toda, vendeu só uma parte. E no contrato dizia que se a Petrobras não investisse um meio bilhão de dólares nessa empresa, que ela mesma comprou metade pelo valor de sete refinarias, ela ia ter que pagar uma multa. E adivinha, aconteceu. Aconteceu. Putz, tu vê que coincidência, né? E aí, resumindo, a Petrobras marchou com um bilhão de reais dos cofres dos brasileiros, por causa de um treta. O que a nossa querida Dilma fez? Nada. E aí, toca no assunto. Deu um esporro no cara, um dos responsáveis, quietinho, né? Então, tu vê, isso que é um absurdo, né, cara? Bacana ter falado isso. Então, é importante a gente entender que é bacana a gente pagar o preço honesto pela gasolina pra Petrobras ganhar dinheiro. O que não é bacana é administrar a Petrobras e usar a Petrobras pra esconder os rombos do governo, né? Certo? Porque aí todos nós estamos pagando a conta disso aí. Mas o amigo falou, é certo. Se nós formos comparar o preço da gasolina atualmente com o preço da conta de luz, vai ter uma economia. Vai ter uma economia. Só não se deixem iludir pelas propagandas achando que o teu carro, né, vai gerar energia do além. Isso não existe. Mas se eu levar o carro pra empresa e vou carregar lá, a empresa vai fazer ou não? Pois então, eu duvido o colégio Santa Catarina deixa eu abastecer a minha D20 elétrica, imagina. A que? Eu duvido que eles fossem fazer isso. Imagina, todos os professores. Eu vou mandar vocês para. Né, claro. Com certeza, cada professor vai ter a sua tomadinha quando os carros forem elétricos, e já vai ter uma conta ali. A conta. Então, no final das contas, terminou o mês, eles vão descontar o meu salário ou vão pedir pra que eu pague aquela excedente. Né? Claro que existem empresas que dão o carro pro funcionário e pagam combustível pro funcionário poder ir pra casa dele e voltar. porque em algumas situações vale mais a pena do que pagar o vale-transporte. Como assim, professor? Não é que o cara tem que fazer voltas pra empresa. Então, o cara ia até a empresa de ônibus, depois pegar o carro da empresa lá e sair pra fazer volta, a empresa vai ter prejuízo. Então, a empresa deixa o cara ir com o carro pra casa e já sai da casa direto pra fazer o serviço pra empresa, economiza um certo tempo. Né? Mas tudo isso tem que ser levado em consideração. Né? A maioria dos professores recebe vale-transporte. nas escolas particulares o praxe é mandar o cara assinar um documento falando, ó, não quero vale-transporte. Não é que eu não queira, eu quero vale-transporte, né? Mas é porque nas escolas particulares como o valor pago é um pouco mais alto, uma forma de equilibrar as contas é entender que o senhor tem condição de ter um carro e pedir pra ele vir de carro. Né? É isso aí. Ô, galerinha, o negócio é o seguinte, não foi difícil a questão, nós tivemos só que usar a ideia de potência que é a energia sobre o tempo na segunda parte. Mas olha quanta coisa anterior nós usamos, né? Idéia de energia cinética. Lembrar que trabalho e energia são sinônimos pra poder matar a questão pela energia cinética. Lembrar equação horária da velocidade pra achar o tempo pra poder calcular a potência. Ou seja, não foi só forma de potência, teve um monte de coisa no passado que a gente teve que acessar pra matar a questão. Tudo bem? 20 kW é a letra A. Confirmamos que é a letra A. Fala, meu querido. A energia potencial que é o outro trabalho. Ah, interessante. Tá se falando daquela ideia de que trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, né? É verdade, porque assim, pensa bem, se eu for deixar um objeto cair, alguém realizou o trabalho durante a queda, foi a gravidade. Esse trabalho foi positivo porque a força foi pra baixo e o deslocamento foi pra baixo. Quando o deslocamento é pra um lado e a força é pro outro, o trabalho é dito resistente. Quando força e o deslocamento é em mesmo sentido, o trabalho é dito motor, positivo. Esse trabalho foi positivo, o trabalho da força peso durante a queda. Mas o que aconteceu com a energia potencial gravitacional? Diminuiu, tinha uma certa altura e agora tem menos altura. Concorda comigo? Se eu for fazer a variação de energia potencial final menos inicial, dá um número negativo. Mas o trabalho foi positivo. Esses valores tinham que dar iguais. e estão dando iguais com os sinais trocados. Então vou botar um menos aqui na frente pra equalizar os sinais. É verdade. Parabéns pra lembração, Vitor. Legal? Legal. Muito bom. Pessoal, falamos um pouquinho de potência. Eu sugiro sobre esse bate-papo. Ó, tu poderia fazer a página 3 porque a página 3 é mais simplesinha. E depois que tu terminar a página 3, se tu sentir que ainda quer mais, tu faz a página 4. Tem o do Ita ali, olha que bonito, ó. Mas a tarefa que eu vou pedir assim a mínima pra esta aulinha seria a página 3, então. Eu lembro que no ano passado eu botei aquela ali na prova, ó, a 1608. Vai que eu, de repente, eu vou estar muito apressado, vai que não dá de digitar uma prova nova, de repente, ela até pode aparecer de novo. Certo? É bem bonitinha aquela questão ali. Claro que os números vão ser trocados, mas eu não vou ficar triste de pegar a prova de um colega do ano passado e fazer ela, não tem problema nenhum. não tem problema nenhum. Tchau. 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 Obrigado.